Partido de Ranzo, partida clássica, bem jogado, bem jogado. Outro time sem mago, vai dar muito certo, outro time full dando físico mano, o único mago que tem aqui é Cecilio, não, 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 teu gato de caca burro, mas ele não é mago, mesmo assim né, mago, mago não. Outro time. Outro time. Outro time. Outro time. Outro time. Eu vou roubar do mesmo jeito, burrão Adiantou o que? Hã? 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 Nossa, ela é muito fraquinha Dá pra me matar ela sem fantasma, mano Só que eu não quis Ô, louco, não dá nem dano Se eu quisesse, eu matava ela sem fantasma Cadê o Red, sapo? Pensei que tinha um Red ali, não tinha um Red me roubar? Pensei que tava o Catuticaca junto Tem que roubar algum buff O Grock não leva o controle Vai apanhar, hein? Vai apanhar, hein? Tá apanhando Tá apanhando, hein? Reuni o Paraguente Calma que eu já vou... Calma que A rotação desse time Desse marco tá difícil É... A rotação desse time Tá apanhar, hein? É... A rotação do... É... 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 Se o Cine não vai pegar o Buu, pega o Buu. Se o Cine não tá fazendo Kisto, ele não precisa de Buu. Aí, gente, mana. Vamos dar uma olhada no Buu dele. Que bosta, você precisa de Buu pra jogar de Link, mano. Não precisa de Buu, não. Eu matei os caras sem Buu. Nossa, quanto emboscado essa merda. Nossa, quanto emboscado essa merda. Não precisa de Buu. Não precisa de Buu. Vamos ver a gente que tá em ação, mano. Ainda vai ganhar, mano. Porque ele pegou assassino e não pegou mago. GG. Assassino sem mago não é nada. O que mais eu morrer vai ser o Nigg, mano. Porque não tem mago. Você não pode pegar assassino se não cair mago. Não tem mago. O cara não sabe que não pode pegar assassino sem pegar mago. Senão sofre pra caramba. Mano, eu vou falar uma vez só. Assassino sem mago não é nada no começo. Na verdade, não é só no começo até o fim. Porque sem mago o dano fica insuficiente. O assassino não faz nada. Ele vai dar muito menos dano que ele pensou que ia dar. Sem mago. Por isso que você não pode faltar mago. No meu time tem o Cecilio. Então, mano, dá pra mim jogar melhor. Agora sem o Blue, eu quero ver o que essa bosta vai fazer. Ele não tem mago. E não tem o Blue? E agora? Aproveitei que ele tá morto. Roubei o Blue dele já. Aquela Hortinha 2. Aqui é minha. Nem que eu tenho que sair do Fantasma pra matar essa bosta. Eu mato, mano. Eu quero nem saber, mano. Aqui é minha. Eu que tava focando nesse cara. Você pensa que o Popo tá fazendo a DC, você tá enganado, mano. Olha aqui. Tá fazendo defesa. Pra ficar dois tanques. Falei pra você que dá certo fazer ele tanque. Ele não precisa... Você pode fazer ele descer ou ele tanque. Que dá certo. Você pode fazer full defesa que ele dá o mesmo dano que ele dá, Popo. Muda nada. Ó, DC. Você tá do lado. Rouba essa bosta. Pode roubar a turda. Eu quero ver o que esse time vai fazer sem a porcaria de... O Popo não pega nenhum dos buffs, né? Deve ser por isso que ele deixou o Red. E o que tu faz? Roubar a Red Blue. Quando tem Popo ou conta. Ó, me esqueci que o bicho tá ali. Pera um pouquinho. Pera um pouquinho. O bicho aqui, caramba. Ô, tá louco? Tá lutando aqui. Me esqueci que o bicho bate. Esse burro. Olha aí. Morreu. Eu só gosto de ser um fantasma. Vem cá, seu bosta. Agora eu vou usar o fantasma só pra você não correr. Ele parece que ele quis morrer nessa hora, mano. Também. Não pegaram o mago. Trollaram. O que ele vai fazer? Muito. Dá pra jogar assassino sem mago? Dá. O problema é que precisa do mago. Sem mago, o dano não é muito... O dano do assassino vai ser brutal que nem era pra ser. É porque essas classes são interligadas, entendeu? Você não sempre vê que os assassinos vão junto com o midi no meio? Por causa disso, mano. Porque o assassino é nada ser um mago. Entendeu? Tem que ter um mago. Por isso, ele precisa do mago pra ele dar gank, senão ele não consegue dar gank. O mago vai no midi e ajuda ele a ganhar kill ou finalizar. Pra o midi finalizar mais fácil, tem que ter o dano em área mágico. Senão ele não consegue finalizar. Nossa, Franco. Por que tu foca o Argus quando ele tá lutado, mano? Eu tenho que tancar de assassino, mano. Você sabia que o Hunzo tanca, né? Que é o ult. Por que será? Não tem mago lá? Por que nem eu disse, mano. Assassino sem mago não é nada. Por isso que ele não pode ficar sem mago. Onde é que tá ele? Quer pegar ele ou não a ult? Acho que você vai me enganar. Já disse, eu cancelei a ult. Fui pra base, né? Oh, me esqueci que não tem o blue ainda. Burro. Burro. Ia dar o blue pra ele sem que não tem blue. Nossa, que bosta foi isso. Oh, o Hunzo bumerang. Cuidado com o Grok. O Grok é pelão. Nossa, que franco burro. Olha esse Franco O que o Franco tá fazendo ali? Também é uma porcaria da beat que ele foi fazer Não fez nem capacete muito SWAT essa merda Ah, o Hans Bumerang não funcionou por quê? Era pro Hans Bumerang ter funcionado O que que ele vai fazer? O que que ele vai fazer? O que que ele vai fazer? Vamos ver o X1 dos dois lá Quem tá de queimadura? O Franco tá de queimadura, mano O que que é isso? Ah, vai correr, gastou o outro Peguei Não é isso que tu build contra o Argos, viu, mano? É armadura de lâmina Não é esse item aqui E peito bruto Na peito bruto você não usa muito Ele usa mais ataque básico, né? O que nunca pode fazer é pegar o Argos quando cai assassino Nunca pode pegar o Argos quando cai assassino Porque aí o time vai pra bosta, mano Pegou o Argos, pegou o assassino O time fica sem defesa nenhuma, mano Fica mesmo O Argos aí é como se fosse assassino Aí o cara pega assassino Tem que pegar dois tanques, não? Não assassino Nossa, que partida estranha Nossa, costa que eu matei Vai apanhar Ele tá apanhando pra mim sem fantasma Olha o Argos Sem pegar o Pouca Vida Olha lá Parece que eu sou o Argos sem fantasma, mano Caramba Por isso que eu falo pra não pegar a Argos Aí você vai me perguntar Por que que o Argos e o Link tá assim? Porque Como os dois é barra assassino Ninguém pegou o mato no outro time E sofre mesmo Ainda mais pegar dois e o Argos Que é como se fosse assassino Nossa Nossa O Link tentando fazer o Lord sozinho Eu nunca ia pro Lord Ele ia morrer pro Lord Defeat Defeat Olha o lag, mano Eu que ganhei, porra Olha lá Defeat Olha o bug Mentira, viu? Ganhei, viu? Vale essa ideia Não É a bug do jogo Olha aqui Eu que ganhei, ó Tá parecendo o Victor Olha o bug do jogo Fala que é derrota Defeat O caramba, mano Quem ganhou? Ah, o Cecilio é mago Fez oito assist Isso quer dizer que ele já está sendo Então Ele tirou um MVP Ah, sim Entendi O único mar que tinha ele, né? Qual é que ele vai vir? Tirou um MVP O que ele vai vir? 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 O que ele vai vir?